Vou ensinar um banho pra vocês que é pra recuperação de saúde. Quando você tá passando por um momento, uma gripe que você pegou, uma quimioterapia que você tá passando, você tá convalescente ainda. Ou você conhece alguém que esteja, direciona esse banho pra essa pessoa. É um banho muito simples de fazer e muito potente pra restaurar as nossas forças, pra restituir a nossa saúde. E esse banho, ele é com mirra, rosa vermelha e água de coco. Isso mesmo, água de coco é excelente pra recuperar a saúde. Então, você vai fazer o seguinte, se você tiver com a mirra e a rosa vermelha fresca, você vai macerar um pouquinho com água. Se não tiver fresca, tiver seca, você pode ferver, né? Colocar ali na água quente, deixar uns 20 minutinhos. E depois, você vai acrescentar um litro de água de coco. Esse banho, você vai jogar no corpo inteiro, inclusive na sua cabeça. Essa rosa vermelha, ela revitaliza profundamente. Ela chega em lugares que outras ervas não chegam. Nesse processo de recuperação de energia, de trazer a vitalidade. A mirra, ela lida muito, quando a gente lida muito com a doença, em lugares mais densos, onde tem muitos doentes, também ela ajuda. E ela é uma erva de bênção. Então, você mistura essas duas ervas, mais a água de coco, que é indicado pra restaurar a vida, a saúde no seu corpo. Joga essa mistura no seu corpo, não enxuga. E faça isso uma vez por semana, até você recuperar 100%.